olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do canal o persegue meu nome é geraldo sou técnico em segurança e hoje nós vamos apresentar pra você esse modelo de automatizador da rossi que é o deseato turbo nós vamos fazer o unboxing desse motor agora apresentando para vocês os itens que acompanham o produto vamos lá é bom pessoal aqui a gente já tá com os itens fora da caixa tá fim de curso capacitor de partida para ser interligado a central e os parafusos de fixação além é claro do do automatizador de portão a gente vai tá retirando a carenagem dele agora aqui para poder apresentar as características do motor aí para vocês então pessoal ao removerem aqui a carenagem do motor é assim que vocês vão receber o seu automatizador tá aqui nós temos a central de de portão tá junto com os dois controles que também acompanha o kit de instalação o par de chaves para o destravamento manual tá é que seria essa peça aqui caso seja necessário você efetuar o destravamento manual para abertura e fechamento e aqui nós temos o nosso o nosso automatizador em si tá base é engrenagem é o conjunto destravamento vamos mostrar central aqui para vocês também essa aqui é a central de comando modelo nkx hb30 tá e também o o par de controles modelo ntx da rossi tá que é um modelinho novo de controle aí que vai estar acompanhando o kit nós vamos apresentar para vocês algumas características do automatizador a fim de que fique um melhor entendimento aí para você que por ventura tá na dúvida em relação ao automatizador a ser escolhido certo é pessoal apresentar algumas características aqui da central para vocês também tá conforme vocês podem ver aqui nós temos é os os bornes de alimentação da central é ligação do capacitor de potência e dos fios do motor aqui nessa lateral nós temos as ligações auxiliares né ou seja saída 12 volts para ligações de sinaleira é luz de garagem temos a saída foto célula para sensorizante esmagamento temos a saída botoeira tá para para acionamento é por por botão etc e aqui a saída de conexão da antena que seria esse acessório aqui que nós vamos instalar mais para frente para melhorar o alcance da sua central quando acionado o controle remoto tá essa central uma central é já modelo novo tá da rossi que é uma central com a maior resistência é contra intempéries possui uma fonte chaveada ou seja o que permite você alimentar ela tanto em 127 quando 220 um módulo de recepção do circuito aqui de rádio frequência em cristal fim de curso isso aqui é um diferencial da da centrais rossi fim de curso com sensor hall tá que vai identificar a polaridade do imã né positivo e negativo ali no momento da abertura e fechamento do automatizador é essa central ela já consta já conta com freio ajustável partida suave parada suave já programada de fábrica a função smart close que é uma função muito interessante que é uma função que diminui ou zera possíveis folgas entre o portão e o batente e além disso memória é a memóriazinha dela aqui para até 30 30 controles 30 botões certo é pessoal então apresentando as características do motor Rossi esse motor é um motor linha de entrada da marca Rossi ele serve para portões com peso de até 350 kg com fluxo de trabalho leve é um motor que vai operar com a central é bivolt tá ele possui tensão 127 ou 220 isso aí no momento da compra você vai selecionar lá no site a atenção desejada esse motor ele possui um tempo de abertura para um portão de três metros de cerca de 10 a 12 segundos potência máxima dele de operação 370 watts o grau de proteção que é muito importante a gente mencionar ele é ip44 suporta projeções de água tá carenagem possui uma boa vedação é agora nós vamos fazer a ligação da central a da central ao motor tá é fazer a configuração dos controles tudo isso mostrando para vocês como vocês vão configurar e o seu automatizador para que possa colocar o mesmo em funcionamento então pessoal vamos lá primeiramente aqui a antena tá é a antena ela vai ser interligada ao primeiro borne aqui da central borne antena ANT tá vamos fazer a ligação aqui segundo passo aqui pessoal ligação do capacitor de partida tá vocês vão notar aqui na central que ela tem essa saída CAP tá que são as iniciais de capacitor então não tem polaridade tá você pode alimentar é qualquer um dos terminais aqui aqui no CAP certo vamos lá seguindo aqui pessoal já colocamos o capacitor tá na saída aqui agora a gente vai fazer a ligação dos fios do motor conforme vocês podem ver temos os fios na cor azul amarelo e o fio na cor preta tá o fio amarelo ele vai ser ligado na saída U tá letra U da central que seria o fio comum preto e fio azul independe tá é um é abertura o outro é fechamento ou fechamento e abertura também não existe polaridade então pessoal agora aqui é fizemos a ligação tá fio amarelo na letra U fio preto na letra V e fio azul na letra W tá então os fios do motor já estão interligados a central é por último fase fase neutro alimentação da central já temos aqui o nosso o nosso cabo pronto aqui tá apenas para fingir de demonstração vamos alimentar eles aqui também então pessoal após é você colocar o motor na no seu local devido local já instalado é o que nós vamos fazer vamos configurar os controles para poder efetuar o acionamento do mesmo para configuração dos controles nós vamos vir aqui nesse botão logo abaixo escrito aprender tá pressionou o botão LED vocês vão observar que ele acende em seguida pressiona o botão do controle a central ela pisca confirmando a gravação em seguida a gente repete esse mesmo passo para os demais botões então vamos lá pressiona novamente o botão aprender LED acende aciona o controle tá feito a gravação a gente faz o acionamento o automatizador já parte automaticamente tá é aqui nós estamos simulando o fechamento do motor então se atentar aqui tá conforme vocês podem observar vai estar escrito no imã verde fim de curso abertura e vermelho ff fim de curso fechamento tá então isso aqui deve ser respeitado tá é no caso é aqui nós estamos fazendo o fechamento então o LED ff vai atuar vai acender o LED vermelho da central no momento que a gente aproximar do fim de curso LED vermelho fechamento agora nós vamos simular abertura do automatizador acionamos o controle aqui no caso ele estaria vindo no sentido de abertura então a gente vai utilizar o outro imã tá ele tem a mesma característica as mesmas informações no entanto vai atuar o LED verde tá ou seja FA vamos lá aproximar o imã vocês vão observar que o LED verde aqui vai acender correto então seria basicamente é essa configuração que o seu automatizador vai fazer tá após a leitura inicial do percurso ele vai habilitar automaticamente a parada suave que já vem de fábrica a central não possui esse recurso fisicamente para ser executado porém já vem configurado de fábrica então é a memória o microcontrolador da central ele já consegue identificar após a leitura do tamanho do portão ele vai conseguir identificar a partir de qual momento é isso ali ele vai fazer a frenagem suave ali do seu portão para evitar é batidas ali no batente ou que o motor saia do trilho para finalizar aqui é para que não fique nenhuma dúvida que nós temos o par de chaves do destravamento qual que é a finalidade isso aqui em caso de ausência de energia é você não tem um no break para portão teu portão não tá funcionando acabou a energia etc o que que nós iríamos fazer aqui utilizar o destravamento manual tá é com ele e giramos aqui a gente abre essa alavanca e automaticamente o seu automatizador ele fica solto aqui tá ele corre solto e você consegue movimentar o motor de portão é normalmente sem precisar é do controle aqui né no caso na ausência de energia como o motor não estaria funcionando é tanto para um lado quanto para o outro tá fechou o destravamento o motor automaticamente ele trava tá aí você não tem a mobilidade que você não consegue fazer com que ele atue sem o destravamento aberto bom pessoal esse foi mais um vídeo aqui do canal persegue espero que vocês tenham gostado nesse vídeo apresentamos para vocês é as características e funções aí do deseato turbo da Rossi é se gostaram deixem lá seu like no nosso canal isso aí ajuda bastante a gente muito obrigado e até a próxima